Música 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 em a é uma 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 Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Amém. 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 O que é isso? Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Amém. 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 ... ... ... ... ... ... Então, eu vou falar sobre isso. Amém. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que teve que fazer isso. Aí, com ital as algodinhas, como chocoleta ou geladas. BAT видео passa muito, com que alguns são processos, acמו que o preço precisa de cuidado. Alguns já têm um vida solar e lheira, não tem que isso, que isso. E o senhor vê o senhor vê o senhor, e o senhor vê o senhor vê o senhor, álaltari. Então, o senhor vê o senhor vê o senhor o senhor vê o senhor vê o senhor vê o senhor vê que o senhor vê o senhor Eu não tenho que falar no teu coração, e assim cadê o meu coração, mas eu tenho que ouvir a minha mãe. A gente tem que ouvir a minha vida, e eu entendo que eu esteja. Então, eu tenho que ouvir a essa vida, a alma, praia, e eu entendo que essa vida, o que eu sei que o que eu estou a fazer. Amém. O que eu estou a falar com a vida, a vida está em paz. A vida está em paz. A vida está em paz. O que é que é que é isso? sobe Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?